Notegames de volta e galera, tô voltando com os vídeos aqui, desculpem o sumiço, em breve vou tá trazendo aí o vídeo da BGS que eu fui no sábado e no domingo, desculpem pela demora, eu tava sem voz e não tava com condições nenhuma de gravar, mas agora estamos voltando, então esse vídeo eu vou trazer todos os detalhes oficiais confirmados que vai ter na atualização Datapack 2 do PES 2019 Então confere o vídeo aí Então vou começar aqui lendo e comentando pra vocês, beleza galera? Então os adversários com, quando eu falar com, com é a máquina, beleza? São os jogadores que a máquina controla, digamos assim, então vou começar Os adversários com agora farão passes menos longos do centro do campo para a ala, porque eles faziam muitas jogadas, velho, que eram muito apelona, que nunca erravam Uma delas também, que é comentado também aqui nessas novidades, é daquele que eles vão lá pro final da linha do campo e ao invés de fazer um cruzamento alto ou fazer qualquer outra coisa, eles cruzam sempre rasteiro e vai sempre no pé do jogador da máquina E aí o nosso zagueiro fica que nem um retardado assim ó E deixa os cara passar mano, é ridículo, isso aí também foi consertado, mas vamos continuar Os adversários da máquina agora jogarão cruzamentos menos baixos da área, que também foi comentado, como eu falei agora né, exatamente isso Os oponentes da máquina agora exibirão um melhor entendimento das posições dos jogadores, adversários e atacarão o objetivo de forma mais agressiva Os oponentes da máquina também agora exibirão uma lógica aprimorada de disparo, permitindo que eles aproveitem uma variedade maior de situações e oportunidades Os goleiros agora exibirão uma inteligência artificial melhorada em situações de level né, o que eu posso dizer com isso? Eles vão garantir que eles se aprecem para encontrar jogadores que estejam convergindo para o gol, então eles vão estar mais ligados nisso também Corrigindo também um problema que impedia os defensores de se posicionarem livremente, fazendo com que ficassem ocasionalmente presos atrás dos adversários Quando competiam por chutes a gols ou outras bolas altas, que é o que eu falei Às vezes a máquina cruzava rasteiro e dava no pé do jogador sempre deles, o nosso zagueiro sempre ficava preso e não conseguia ir para frente Não conseguia tirar a bola, uma coisa incrível mano Melhorou também a precisão dos cabeceadores no gol realizado por jogadores que não estão sob pressão Então agora vai ficar mais fácil de fazer gol de cabeça, não que vai ficar pelão Mas é que muitas vezes os jogadores faziam, a bola vinha livremente e o cara cabeceava que nem um, sabe, um derradão assim mano Um cara que cabeceia bem, é headers, é cabeceadores, os caras que realmente tem níveis altos de jogo aéreo, de cabeçada Foi ajustado também a precisão de tiros, de chutes né, os chutes agora estão mais, tá sendo mais preciso também Não tá aquela coisa que a gente tava dando uma olhada, que os chutes às vezes a gente chutava de fora da área de qualquer forma mano Ia sempre no mesmo lugar e o goleiro sempre defendia de uma mesma forma Então foi arrumado também essa precisão dos chutes E também foi ajustada a precisão do chute da cavadinha mano Então quando a gente chegar próximo aí ao goleiro, a gente der um L1 quadrado ali vai ser mais preciso conforme a gente for mirar Beleza? Então as novidades foram essas Vai entrar também muitas faces novas, vão ser atualizados Vai ter jogadores brasileiros, de times brasileiros também atualizados O Diego Souza vai ter a face dele certinha, super da hora Então manos, em breve aí o Data Pack 2 do PES 2019 Eu não tenho ainda a data certa pra confirmar pra vocês Mas logo que eu souber eu vou deixar aqui nos comentários E também vou postar lá na página do Facebook e no meu Instagram Não se esqueçam de me seguir, o Instagram tá aqui abaixo É MarlonNTG, eu posto direto lá as coisas e tal Então peço muito que vocês me sigam lá Beleza galera? Então é isso aí, em breve eu trago mais vídeos do PES e do FIFA também Rumo ao Estrelato, Modo Carreira, Master Liga Então fiquem ligados que eu vou trazer muita coisa E vou trazer tutoriais também na semana que vem Tenho coisas novas pra trazer aí pra vocês Beleza galera? E PES Mobile também tá chegando E não percam que eu vou trazer muita coisa aí pra vocês E galera, se vocês não adquiriram o PES ou nem o FIFA Tem o link na descrição aqui da página do Instagram E também do WhatsApp da IGS Canoas Onde eles estão fazendo com preço incrível Se vocês chegarem lá e falarem que vieram pelo canal No Tag Games Beleza galera? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos e Falou! Tchau!